Estamos meditando a Via Sacra do verdadeiro amor sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. E você pode viver conosco essa jornada espiritual de preparação para a Páscoa. Na 14ª estação da Via Sacra, Jesus é sepultado. Adoro-vos, meu Jesus, que por amor derramastes vosso precioso sangue por mim. Meu adorável Jesus, aqui vos contemplo nos braços de vossos piedosos amigos que vos levam à sepultura. Ó meu Deus, é o amor por minha alma que vos leva a ficar sepultado na terra. Vosso adorável corpo formado pelo amor por três dias escondido nesta tão grande humilhação, só merecida pelos nossos pecados. Os esplendores de vossa divindade estão escondidos sob este véu da santa humildade. Eis aqui a explicação do quanto me amais. Ó meu Jesus, que eu saiba a vossa imitação. Esquecer-me, estender-me sempre no esquecimento, tudo dando a vós e ficando para mim somente o conhecimento do meu nada. E vós, ó Virgem Santíssima, minha Mãe das Lágrimas, pelas dores de vossa soledade, alcançai-me a graça de viver sempre envolta na santa humildade, virtude predileta do Coração Santíssimo de Jesus. Rezemos a Coroa das Lágrimas. Iniciemos a Coroa das Lágrimas. Em-nos aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó Bom Mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que elas nos dão, para que, realizando a vossa santíssima vontade na terra, possamos um dia nos céus vos louvar por toda a eternidade. Amém. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Rezemos três vezes. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos pedidos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Foram 30 dias de uma jornada espiritual para que você tivesse uma maior conexão com Deus e também uma maior proximidade para a Páscoa que se aproxima. Eu te agradeço por ter passado todos esses 30 dias aqui com a gente, aprofundando nessa devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, que sempre nos leva a Jesus. Porque se você passou comigo as dores de Nossa Senhora, se você meditou sobre essas dores, se você meditou sobre a Via Sacra, se você fez a novena, colocou as suas intenções, agora tenha fé. E lembre-se que esse conteúdo sempre vai te levar mais próximo de Deus. Portanto, se você se lembrou de alguém durante esses 30 dias, se você rezou por alguém, aproveite para falar sobre esse conteúdo que pode ajudar também outras famílias. Portanto, fica disponível para você no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Um beijo, muito obrigada por estar aqui, fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto